Sobe para 28 o número de mortes em consequência da operação contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, é absolvido em tribunal de impeachment e retorna ao cargo. Brasil avança em campanha de vacinação e rompe a marca de 52 milhões e meio de doses anti-Covid aplicadas. Governo anuncia a liberação de mais de 6 bilhões de reais para comprar vacinas da Pfizer. Durante a cerimônia de inauguração de uma ponte, Bolsonaro volta a criticar as medidas restritivas de governadores. Governo de São Paulo anuncia a flexibilização do plano de transição da quarentena. Pensando nos Jogos Olímpicos, Japão prolonga o estado de emergência até o fim de maio. E o comércio tem presentes com muito estilo para surpreender no Dia das Mães. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, foi absolvido em seu processo de impeachment pelo Tribunal Especial na Assembleia Legislativa do Estado. A sessão de julgamento teve início na manhã desta sexta-feira e terminou com o placar de seis votos a quatro a favor do afastamento. Para que ele fosse condenado, eram necessários ao menos sete votos. Esta é a segunda vez que o governador eleito em 2018 é absolvido. No ano passado, ele chegou a ser afastado do cargo, mas foi inocentado e retornou ao executivo catarinense. Como não houve votos suficientes para a condenação pelo crime, o então governador afastado, Carlos Moisés, do PSL, foi absolvido da denúncia. Ao finalizar a sessão, o presidente do Tribunal de Julgamento, desembargador Ricardo Roesley, afirmou que com a decisão, Carlos Moisés retorna ao cargo imediatamente. O político estava afastado da função desde 30 de março, quando o tribunal aceitou a denúncia contra ele. Desde então, o governo catarinense era comandado pela vice-governadora Daniela Reiner, sem partido. Na tarde desta sexta-feira, o governador recebeu e assinou a intimação sobre o resultado. O Tribunal Especial de Julgamento é formado por cinco deputados e cinco desembargadores. Todos os magistrados e um parlamentar votaram a favor do impeachment. Outros quatro políticos foram contrários. Carlos Moisés era julgado pela prática de crime de responsabilidade na compra fraudulenta dos 200 respiradores artificiais, junto à empresa Vegamed, em abril do ano passado. Na época, houve pagamento antecipado de 33 milhões de reais. Os equipamentos nunca foram entregues ao Estado e apenas parte do dinheiro foi recuperado. Moisés sempre negou as acusações. Em novembro do ano passado, o político foi absolvido em outro processo de impeachment. Na época, o chefe do executivo catarinense era julgado por ter cometido crime de responsabilidade ao aprovar a equiparação do salário dos procuradores do Estado ao dos procuradores da Assembleia Legislativa. Em uma rede social, Carlos Moisés afirmou que a decisão do Tribunal Especial Misto pela absolvição repara um erro e põe um ponto final às tentativas de atribuir a ele a prática de atos ilegais. Moisés disse ainda que não guarda ressentimentos. E seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 111 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 7 de maio, o Brasil aplicou 52 milhões 535 mil 680 doses, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Os ministros da Saúde Marcelo Queiroga, da Economia Paulo Guedes e de Relações Exteriores Carlos Alberto França se reuniram hoje por videoconferência com o embaixador da China no Brasil, Yang Yashmin. Os ministros reforçaram a parceria entre os dois países e pediram ajuda para acelerar o envio ao Brasil dos insumos usados na fabricação da Coronavac e da vacina da AstraZeneca. E o governo anunciou a liberação de mais de 6 bilhões de reais para comprar vacinas da Pfizer. O valor aparece em edição extraordinária do Diário Oficial da União, que divulgou a dispensa de licitação para compra. O Ministério da Saúde informou que 6 bilhões e 600 mil reais serão destinados à compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech contra o coronavírus. O valor vai ser usado no segundo contrato com a fabricante. Atualmente, o Brasil já tem um acordo para aquisição de 100 milhões de doses em que parte está sendo usada na campanha de vacinação. As doses da Pfizer precisam ser acondicionadas em caixas com temperaturas entre 25 e 15 graus negativos por no máximo 14 dias. Por conta do curto espaço de tempo e das exigências de armazenamento, o Ministério da Saúde recomendou que as vacinas do primeiro lote fossem distribuídas entre as 27 capitais do país de maneira proporcional e igualitária. O governo destinou a vacina ao grupo com comorbidades, a gestantes, a mães que acabaram de dar à luz e a pessoas com deficiência permanente. Mas estados e municípios podem promover mudanças seguindo as estratégias locais. As 500 mil doses iniciais referentes à primeira etapa da imunização já foram distribuídas entre as capitais. O restante permanece armazenado na central de logística do Ministério da Saúde em Guarulhos. Quando guardada por longos períodos, a vacina da Pfizer precisa estar a menos 80 graus. Seguimos com o ranking de imunização no mundo. Até agora, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 1 bilhão e 240 milhões de doses de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A China segue na liderança, com mais de 297 milhões e meio de doses. Em seguida, os Estados Unidos, que se aproximam dos 252 milhões. Na terceira posição, com mais de 162 milhões e meio, aparece a Índia. O Brasil está na quarta colocação e hoje tem mais de 52 milhões e meio de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5 mais, o Reino Unido, que acumula pouco mais de 51 milhões de doses aplicadas. Autoridades sanitárias britânicas recomendaram a utilização da vacina da AstraZeneca apenas para maiores de 40 anos. A medida é uma precaução para eventos raros de coágulos sanguíneos. Em abril, o mesmo organismo já tinha aconselhado que o imunizante desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford fosse administrado apenas para maiores de 30 anos. O regulador britânico de medicamentos anunciou em entrevista coletiva ter registrado 242 casos de coágulos sanguíneos raros em pessoas que receberam a vacina, entre as mais de 28 milhões de doses aplicadas. Autoridades, no entanto, garantem que os benefícios da vacinação continuam maiores do que os riscos apresentados pela covid-19 para a grande maioria da população, especialmente os idosos. Devido aos casos de coágulos, vários países europeus suspenderam o uso abaixo de determinada idade da vacina da AstraZeneca. Em abril, a Agência Europeia de Medicamentos disse que os coágulos sanguíneos deveriam constar como um efeito colateral muito raro da vacina e que a relação risco-benefício permanecia positiva. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde anunciou hoje a homologação de urgência para a vacina anti-covid chinesa Sinopharm. Mais uma vacina ganha aval emergencial na luta contra a tragédia da covid-19. Trata-se do imunizante da farmacêutica chinesa Sinopharm. A homologação de urgência foi anunciada nesta sexta-feira pela Organização Mundial da Saúde. Esta tarde, a OMS autorizou o uso de emergência para a Sinopharm, a vacina contra a covid-19 de Pequim. O imunizante se torna o sexto a receber validação para segurança, eficácia e qualidade. O primeiro imunizante chinês aprovado pela organização só pode ser usado em pessoas de mais de 18 anos. As discussões para padronizar uma segunda vacina chinesa, a Coronavac, estão em andamento. Outra vacina, Sinopharm, feita neste caso em Wuhan, também está sendo estudada para aprovação pela OMS. A entidade já aprovou o imunizante da moderna, da Pfizer-BioNTech e duas vacinas AstraZeneca, que apesar de idênticas, são fabricadas em países diferentes, Índia e Coreia do Sul. Feche a lista da OMS o imunizante da Johnson & Johnson. E veja a seguir, site do STF sofre tentativa de ataque hacker. E veja também, novo presidente da Eletrobras toma posse de olho na privatização da empresa. O site do Supremo Tribunal Federal teria sofrido uma tentativa de ataque de hackers e por isso foi retirado do ar. Uma equipe técnica está trabalhando para a retomada gradual dos serviços. A Polícia Federal deve ser chamada para investigar o caso. Os escritórios de advocacia e os veículos de comunicação costumam utilizar robôs para buscar informações no endereço eletrônico do STF. O que chamou a atenção foi que nesta quinta-feira o número de acessos foi bem acima do normal. Os técnicos do Supremo afirmaram que a tentativa de invasão foi contida enquanto ainda estava em andamento e que não foram acessadas informações sigilosas nem houve sequestro do ambiente virtual, como ocorreu com o Superior Tribunal de Justiça no ano passado. Mas hoje a página do Supremo foi retirada do ar pelo Serviço de Inteligência para evitar a busca de dados sigilosos. Na semana passada, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sofreu um grave e sofisticado ataque, quando informações sigilosas de processos, investigações e servidores foram sequestrados por criminosos, que chegaram a pedir dinheiro para não espalhar os dados. O problema ainda não foi resolvido e 75% dos processos estão inacessíveis. O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento da ação que poderia mudar a forma da correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O argumento do Partido Solidariedade é o de que desde janeiro de 1999, os trabalhadores tiveram perdas por causa do índice que passou a ser utilizado para atualizar os valores depositados. Hoje, o FGTS é corrigido pela TR, taxa referencial, que está zerada, mais juros de 3% ao ano. O presidente do STF, Luiz Fux, disse que não há data para o julgamento. O novo presidente da Eletrobras tomou posse hoje, no mesmo dia em que saiu no Diário Oficial, a autorização para a privatização da empresa. A expectativa é de uma arrecadação de 100 bilhões de reais. Em cerimônia virtual no Museu de Arte do Rio de Janeiro, Rodrigo Limp ressaltou a importância e a necessidade de privatização da estatal, que é dona de 30% da capacidade de geração do país e de 45% da transmissão de energia elétrica do Brasil. Uma empresa que é referência mundial em energia limpa e com uma rede de mais de 160 quilômetros de linhas de transmissão. Mas, como o novo presidente da empresa aposta que a situação ficará melhor, defendeu a necessidade de investimentos por um bom tempo. O setor elétrico brasileiro demandará nos próximos 10 anos investimentos de mais de 360 bilhões de reais em geração e transmissão. E para que a Eletrobras consolide sua liderança no setor, seja protagonista na expansão do setor elétrico brasileiro, a companhia precisa estar capitalizada com capacidade de investimento e ter competitividade frente a outros agentes do setor. Nesse sentido, é muito importante avançarmos com o processo de capitalização da Eletrobras. No mercado financeiro desta sexta-feira, o dólar fechou em queda, contabilizando a maior queda semanal desde dezembro em meio à perspectiva de novas elevações na taxa básica de juros no Brasil. A moeda norte-americana caiu 0,96% e encerrou dia cotada a R$ 5,227 na venda. Quem desejar adotar um cãozinho terá uma excelente oportunidade. A ONG Refúgio dos Bichos vai realizar uma feira de adoção em Dourados, Mato Grosso do Sul, neste fim de semana. O diferencial é que serão colocados para adoção apenas animais filhotes. Qualquer pessoa pode adotar. Mesmo depois que o animal sair de um dos abrigos da entidade, ele será monitorado por um período. As pessoas interessadas em fazer a doação podem obter mais informações na conta da ONG no Instagram. E veja a seguir, uma inauguração, uma ponte que liga o Acre ao restante do Brasil. E ainda, governo de São Paulo anuncia a flexibilização do plano de transição da quarentena. O governo federal inaugurou hoje a ponte que liga o Acre ao restante do Brasil por terra. A obra da ponte do Abunã levou cerca de sete anos e custou R$ 160 milhões. Além de integrar o Acre ao restante do Brasil, a ponte conclui a Rota do Pacífico, que permite a escoação de grãos e outras produções nos estados da região norte. Após sete anos em obras, a ponte sobre o Rio Madeira, na BR-364, em Porto Velho, Rondônia, foi inaugurada. A ponte liga, finalmente, o estado do Acre ao resto do país por terra. Desde a abertura da rodovia, na década de 80, quando veículos chegavam nesse trecho da estrada, precisavam pegar uma balsa. A travessia em si durava poucos minutos, mas à espera pela balsa, não. Em épocas de seca, poderia durar até seis horas. O custo do transporte, de fazer uma passagem na bolsa, na balsa, de um caminhão, tinha um custo altíssimo. E com a ponte, eliminou praticamente o custo do diesel da Rondônia-Poá, que era mais caro a ponte, a balsa, do que o custo do diesel. Além do custo da balsa, você tem o tempo em que as pessoas perdem para fazer a travessia. Dependendo da época do ano, isso pode chegar a seis horas. Para o estado do Acre, não há dúvida de que é um ganho extraordinário. Ela faz a ligação da malha do Acre com a malha nacional, com o resto do Brasil, importante para complementar a BR-364. E que, no final das contas, vai representar diminuição de custo e diminuição de tempo de viagem. O trajeto do caminhoneiro vai se tornar mais fácil. Ele não vai precisar mais esperar para fazer a travessia do madeira de balsa. E isso representa também produtos mais baratos, porque a gente vai eliminar os R$ 200 da travessia, tanto na ida quanto na volta. Então, essa diferença no frete vai ser sentida pelo consumidor do Acre. A ponte tem um quilômetro e meio de extensão sobre o rio e quase quatro quilômetros somando os vãos. O valor investido ao longo dos sete anos foi superior a R$ 160 milhões. A expectativa é que dois mil veículos vão utilizar a ponte diariamente. Nesta sexta-feira, a obra foi inaugurada pelo governo federal na presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, além de ministros, empresários e os governadores de Rondônia e Acre. Tudo o que tem pelo Brasil e tem que ser concluído, vamos nos empenhar. E essa obra, essa ponte é um exemplo disso, que é o momento de alegria. Momento que nós estamos, com o trabalho de muita gente, unindo o Acre por rodovias ao restante do nosso país. Nos aproximando do estado irmão, Rondônia. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a obra foi priorizada no governo Bolsonaro e mudanças precisaram ser feitas no projeto por conta da cheia do Rio Madeira em 2014, que afetou drasticamente os estados de Rondônia e Acre. Este CEO de um grupo com mais de dez empresas, que gera cerca de 800 empregos diretos em Rondônia e Acre, comemora a inauguração da ponte e diz que em pouco tempo, os desafios impostos pela falta de infraestrutura nem serão mais lembrados. A ponte é um sonho há muito tempo. Nós estamos aqui em Rondônia, o grupo, há 35 anos já. E nós temos loja em Rondônia e Acre também, entendeu? Nós temos uma filial da Scania no Acre e uma filial da nossa loja de pneus, uma importadora de pneus lá no Acre. Nós temos duas atividades lá no Acre que dependem de logística. Então, esta ponte tem uma importância para a economia da região norte aqui muito grande. E a gente tinha muita dificuldade de fazer logística para o Acre. Sempre era um entrado de logística do gado. Você tinha que, às vezes, sacar três, quatro horas numa fila para passar um caminhão com uma carga de animal. Isso, além da perda de qualidade do animal, você tinha peso, você tinha estresse de animal. Então, assim, a ponte é um benefício que vai causar uma economia muito grande para todas as empresas. Além de integrar o Acre, a inauguração da ponte do Abunã conclui a Rota do Pacífico no trecho brasileiro e permite que a produção de Rondônia, Acre e Mato Grosso, por exemplo, seja exportada para países andinos com mais rapidez e menor custo. Segundo o Ministério da Infraestrutura, oito milhões de toneladas de grãos passam pela BR-364 anualmente. De acordo com a Federação das Ministras de Rondônia, apenas para o Peru, o Estado exportou 10 milhões de dólares no ano passado. A inauguração da ponte também deve ajudar na logística reversa, para que o Brasil importe a produção de países vizinhos. Essa é a última obra estruturante da saída para o Pacífico, que faltava. Já é uma rota que vem sendo utilizada, em especial, pelos produtores de Rondônia. No ano de 2020, Rondônia exportou cerca de 10 milhões de dólares, principalmente em carne e pescado, para o Peru, produtos originados no Estado de Rondônia, através dessa rota, dessa estrada. E também uma significativa exportação para a Bolívia de Brita, mas já são produtos que estão utilizando dessa infraestrutura para serem escoados. Dispondo da infraestrutura, ou com essa rota facilitada, haverá um incremento nas relações comerciais entre Rondônia, Peru, e quem sabe até com outros países andinos. Além do que, existem produtos peruanos que nos interessam também, na logística reversa. Frutas, verduras, temperos, que eles produzem com boa qualidade e bom preço, que interessam ao mercado do Acre e Rondônia. Então, fortalecer essa relação comercial natural que aconteça a partir da consolidação da rodovia ou da saída para o passeio. E durante a cerimônia de inauguração da ponte, Jair Bolsonaro agradeceu aos trabalhadores que participaram do projeto e ainda falou de vários assuntos ligados à pandemia. O presidente da República, mais uma vez, criticou o discurso de alguns governadores e reiterou que não se justifica fechar qualquer localidade do país. A gente lamenta todas as mortes durante a pandemia, mas não podemos parar. O Brasil não pode parar. O mundo também. E nós temos que decidir. E eu sempre digo, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu, como chefe do Executivo Federal, dois governadores aqui, vários prefeitos presentes, vocês têm que decidir. Nós não podemos simplesmente ficar em casa, dar as costas para as necessidades do nosso povo. Nós temos que nos apresentar, botar a cara, a tapa, dar exemplo e exemplo e exemplo a estar no meio do povo. Tenho falado se baixar um decreto que já está pronto. Todos cumprirão. Por que todos cumprirão? Por que todos cumprirão? Porque esse decreto nada mais é do que a cópia dos incisos do artigo 5º da Constituição que todos nós juramos defendê-la. O nosso direito de ir e ver é sagrado. Não se justifica daqui para frente, depois de tudo que nós passamos, fechar qualquer ponto do nosso Brasil. Todos nós preferimos morrer lutando do que perecer em casa. Eu posso fazer semelhante ao que muitos já fizeram, mas o meu Exército jamais irá às ruas para mantê-los dentro de casa. A minha Marinha, o meu Exército e a minha Aeronáutica jogam dentro das quatro linhas da Constituição. O governo de São Paulo anunciou hoje a prorrogação por duas semanas da fase de transição do plano de flexibilização da quarentena. Nesta nova etapa válida para todo o Estado, a partir de amanhã até o dia 23 de maio, comércio e serviços poderão funcionar com capacidade de até 30% e até às nove da noite. Lojas, comércio, bares, restaurantes, salões de beleza, atividades culturais e outros setores terão permissão de funcionar uma hora a mais e com 5% a mais da capacidade de público em relação à etapa anterior. Os parques e praias continuam com o mesmo horário, entre 6 da manhã e 6 da tarde. No caso das academias, de acordo com o governo paulista, poderão funcionar entre 6 da manhã e 9 da noite, mas com horário escalonado e só a partir de segunda-feira, dia 10. Já os campeonatos esportivos estão liberados apenas para os profissionais e a partir das 8 horas da noite, com a obrigatoriedade de testagem e de seguir os protocolos de segurança e sem a presença de público. As escolas estão permitidas a receber até 35% da capacidade total de alunos, já que foram decretadas como essenciais pelo governo. Na rede privada, a decisão fica a cargo de cada instituição. O toque de recolher será das 9 da noite às 5 da manhã e continuam as recomendações do teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e do escalonamento de entrada e saída de funcionários que trabalham em atividades do comércio, serviços e indústrias para evitar superlotação no transporte público durante os horários de pico. De acordo com o Centro de Contingência da Covid, houve uma leve melhora nos índices de novos casos, internações e óbitos pela doença no Estado graças às restrições implementadas nas últimas semanas. Nesta semana, em relação à anterior, houve diminuições de 10,8% nos novos casos diários, de 0,4% em novas internações e de 13,5% em óbitos. O governo paulista expressou preocupação com o encontro de dia das mães. A recomendação é que as pessoas evitem contato muito próximo em locais fechados e não aglomerem, mesmo que mães ou avós estejam vacinadas. Nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais 2.165 mortes por Covid-19 e quase 78.900 novos casos no mesmo período. Até hoje, todos os países afetados pela Covid-19 somam 156.433.646 pessoas contaminadas e 3.263.881 que não sobreviveram. O país que mais sofre com a doença são os Estados Unidos, que até o momento tem 32.601.576 casos e um total de 580.025 óbitos. A Índia, segundo o país mais afetado por contaminação no mundo, tem mais de 21.491.000 contaminados. O Brasil chegou à marca de 15.082.238 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e 419.114 que não resistiram. A França soma mais de 5.808.000 casos da doença. E a Turquia ultrapassou a marca dos 4.998.000 diagnósticos desde o início da pandemia. Depois de derrotar o Libertá em Assunção pela Copa Sul-Americana, a delegação do Atlético Goianiense recebeu em solo paraguaio a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O Atlético Goianiense é o primeiro clube brasileiro a vacinar sua delegação com os imunizantes disponibilizados pela Comebol. As vacinas foram doadas à entidade pelo laboratório chinês Sinovac e liberadas aos clubes que participam das competições sul-americanas. Apesar da doação, os clubes brasileiros que queiram vacinar seus integrantes precisarão sair do território nacional. Isso porque as vacinas doadas à Comebol que entraram no país terão de ser repassadas ao SUS, como determina a lei. O presidente do Atlético, Adson Batista, usou sua conta pessoal numa rede social para postar um vídeo registrando o momento em que recebeu a primeira dose da vacina. Segundo ele, 44 integrantes da delegação foram imunizados. O Atlético Goianiense é o atual líder do grupo e da Sul-Americana com sete pontos, um a mais que o Libertá. O Dragão volta a jogar pelo torneio na quarta-feira quando recebe o Palestino. E veja a seguir, sobe para 28, o número de mortes em operação contra o tráfico no Rio. E o comércio tenta surpreender e faturar com o Dia das Mães. Subiu para 28 o número de mortes em consequência da operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A ONU pediu uma investigação independente sobre o que aconteceu. Segundo a polícia, esta foi a operação mais sangrenta da história do Rio de Janeiro. O porta-voz da instituição da ONU, Rupert Colville, disse que há relatos preocupantes de que a polícia não tomou as medidas necessárias para preservar as provas na cena do crime, o que pode dificultar a investigação. A Agência de Direitos Humanos pede que o Ministério Público conduza uma investigação independente, seguindo as normas internacionais. A operação policial teve como alvo um grupo que recrutava crianças e adolescentes para o tráfico de drogas, roubos, sequestros e assassinatos. A favela é a base do Comando Vermelho, a principal quadrilha do tráfico na cidade. A comunidade foi transformada em um verdadeiro campo de batalha, com intensos tiroteios e helicópteros sobrevoando as casas. O autocomissariado denunciou o uso desproporcional da Força Nacional nas favelas brasileiras e Colville frisou que essa tendência já vem de muito tempo. A operação foi realizada apesar de uma decisão do STF que proibia a polícia de realizar este tipo de batida em favelas brasileiras durante a pandemia do coronavírus, salvo em circunstâncias absolutamente excepcionais. A Polícia Civil afirmou que cumpriu as determinações do STF e informou o Ministério Público sobre a operação. Afirmou ainda que o planejamento da operação foi rigoroso e que criminosos que não reagiram foram presos. O policial civil morto na operação André Frias de 48 anos estava há 8 anos na corporação e foi atingido na cabeça por um tiro de fuzil. Os protestos na Colômbia continuam e hoje o presidente Ivan Duque decidiu expulsar o diplomata cubano do país por acusações superficiais. As manifestações que foram realizadas pelo nono dia seguido na capital da Colômbia se desenrolaram de maneira pacífica. A organização protestante denominada de Greve Nacional planejava caminhada até a casa de Nainho, a sede do governo colombiano. Mesmo com o presidente Ivan Duque desistindo da proposta de reforma tributária, a tensão vem tomando conta do país após a morte de manifestantes pela polícia. Hoje, Ivan Duque declarou a expulsão do embaixador cubano Omar Garcia com a justificativa de que o secretário desenvolvia atividades incompatíveis com as relações diplomáticas. O governo não citou quais seriam as tais atividades do diplomata, mas ele será obrigado a deixar a Colômbia em poucos dias. Em resposta, o governo de Cuba convocou o representante colombiano em Havana para uma reunião na qual ele vai receber uma queixa verbal e enérgica contra a decisão colombiana. A situação do país repercute. A ONU condenou o uso excessivo da força. Já a União Europeia e os Estados Unidos pediram calma e exigiram garantias da Colômbia para proteger sua população. Enquanto isso, os protestos continuam e os manifestantes afirmam que não irão descansar até que a população seja ouvida e respeitada. Joias adornadas com 38 safiras suntuosas usadas pela filha adotiva de Napoleão Bonaparte e a maior safira da Cachemira vão disputar as atenções nos tradicionais leilões de maio em Genebra. Para quem gosta de joias tanto como admirador quanto como abastado comprador, o momento não poderia ser mais oportuno. É que leilões organizados nos dias 11 e 12 de maio pelas duas grandes casas Sotisby e Christie's incluem várias peças históricas. Para comemorar o aniversário de 200 anos da morte de Napoleão Bonaparte, a Christie vai leiloar nove joias imperiais adornadas com safiras e diamantes da coleção da filha adotiva do líder militar francês. As nove peças incluindo uma tiara, um colar e um par de brincos permaneceram na mesma família desde que Stéphane Bouarnet as recebeu como presente de casamento no Palácio de Tulerri. Dezenas de safiras originais do Sri Lanka foram usadas para criar as peças no início dos anos 1800. Além do legado histórico, essas joias de alta qualidade também têm valor intrínseco devido ao azul natural, pois as safiras geralmente são tratadas termicamente para acentuar a cor. Domingo é o dia das mães, uma data mais do que especial para homenagear quem a gente ama, valorizar os laços familiares e presentear. O comércio está repleto de opções para quem quer surpreender a mamãe. Acompanhe na reportagem de Lilian Reck. A data é propícia para presentear aquela que nos trouxe ao mundo. Laços familiares formados não apenas pela consanguinidade, mas também pelo sentimento, todos unidos em um só coração. Roupas, sapatos, itens de perfumaria, cosméticos, acessórios. Mas a tradição de presentear pode sim ir além do material. Momentos especiais também podem ser comemorados com aroma e sabor de aconchego. A docemente surgiu já faz algum tempo a ideia de fazer, de proporcionar uma opção diferente, de presente diferente. Então, todos os produtos são artesanais e tem gosto de casa mesmo, aguçar a memória afetiva das pessoas que são produtos feitos com muito carinho e é isso que a gente quer que a pessoa sinta ao degustar os produtos. Cada detalhe é pensado com muito amor. Os alimentos são produzidos artesanalmente, pães, biscoitinhos, empadas, brownies. E olha só, a caixa pode também ser personalizada e cheia de memórias afetivas. Você bota emoção, que você bota o prazer de fazer aquilo. Eu acho que as pessoas que recebem sentem isso. Então, eu acho que aguça sim. Nós vimos que são várias as opções para presentear as mães nesta que é uma data tão especial. E você pode inclusive montar uma mesa como esta aí na sua casa. As opções de cardápio são as mais variadas. Todo detalhe é válido na hora da homenagem. Você pode optar por fazer um café da manhã ou um lanche da tarde, todo incrementado. Ou então encomendar uma mesa já pronta. Personalizar é a palavra-chave na hora de agradar aquela que te proporcionou viver. As pessoas gostam muito do pão de queijo e o pão de queijo ele realmente ele é o nosso diferencial aqui na cafeteria. É o que mais tem saída. As bebidas mais elaboradas tipo banoffee também são uma bebida exclusiva da nossa loja. Os caputinos também tem uma saída muito grande. Principalmente no café da tarde as pessoas gostam bastante. É um momento que os filhos tiram para comemorar para ficar com a mãe para tomar aquele café da manhã gostoso naquele domingo de passar um tempo de carinho de aconchego de alegria junto com ela. Presentear e ser presenteada é muito bom mas palavras de amor carinho afeto compreensão podem sim traduzir com maestria milhares de mulheres que representam tão bem as letras daquela famosa canção sinônimo de amor é amar. agora através da minha mãe eu quero homenagear todas as mães aqui de Dourados não só aqui de Dourados mas de todo o nosso estado desejando muito amor muita paz muita compreensão e principalmente durante esse período de pandemia esperança de dias melhores e agora um momento de reflexão na live com o missionário o ensinamento que está em Gênesis capítulo 7 versículo 16 é o de que se nunca entregarmos a chave que permitirá ao diabo ter acesso a arca da nossa vida estaremos sempre no reino de Deus o exemplo vem de Noé que sob orientação divina construiu uma arca o Senhor Deus fechou a arca você sabe que o evangelho é a arca da salvação evangelho não é uma igreja não é uma religião pode até ter igreja igreja do evangelho não é a igreja da boa notícia evangelho é uma palavra que significa boa notícia então o Senhor Deus fez a arca para mostrar que ali entraram todo tipo de animais na arca do Senhor Jesus entra todo tipo de pessoas ele não entra ali o leão para pular em cima do cabrito não de qualquer outro animal ele entrou para a própria salvação dele então tem pessoas que vem como se fosse o leão nós temos que ter paciência com elas outra é como ovelhinha temos que ter paciência e tudo mais e por aí afora vai tem o cachorro que gole latinha ali no latinha então neguei vai ser ensinada no latinha não tem aquele cachorro não são pessoas que tem personalidade diferente e entraram e quando entra o que que fez o Senhor Deus por fora ele fechou a arca agora ninguém mais entraria porque ele tinha a chave na mão mas ele deixou o Noé uma capacidade foi o Noé que abriu a arca depois então você quando aceitou Jesus você tem várias etapas na sua personalidade tem hora que você é bonzinho mas provoca você você mostra a fera que está lá dentro tem outros que tem a capacidade de entrar para a sedução passional é só uma pessoa sorrir ele fica todo ela fica toda eu fora não, não pode então nós agora estamos fechados as coisas de fora não entram mais na nossa vida e nós somos os únicos que podem abrir a porta para poder nós sairmos para evangelizar mas não o inimigo entrar porque a hora da morte havia passado depois que as águas baixarem nunca mais vou destruir então não tinha mais isso o que que eu pego aqui que nós estamos fechados por fora para o inimigo por Deus e ele sabe ele não vai emprestar a chave para o diabo enquanto você for de Jesus se você estiver firme com Jesus o bicho não entra na sua vida e se começar a entrar ele está mandando um recado pedindo para você abrir a porta essa chave que Deus fechou é o fogo dele nós estamos guardados por um muro de fogo cada que a pessoa que converte ela é guardada pelo muro de fogo mas a bíblia diz que se alguém atravessar um muro uma cobra o morderá então nós não podemos atravessar esse muro não nós temos que lembrar o muro o fogo queima 24 horas por dia 7 dias na semana e nós não vamos abaixar de jeito nenhum para o inimigo ao contrário nós vamos ficar firmes e não vamos abrir a porta a não ser quando Deus manda que a gente abra para poder mais benção vir para nós e a gente poder evangelizar e viver a vida normal mas dentro da santidade sempre santidade em nome do Senhor Jesus e o Jornal das 22 termina aqui obrigada pela sua companhia um ótimo fim de noite fim de semana para você se cuida e até segunda boa noite fique na paz tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti